A nova força do telejornalismo brasileiro, Jornal da Record. Chico Pinheiro comanda uma equipe de profissionais de alto nível, comprometidos com a informação precisa, segura e imparcial. Ao vivo, os fatos que marcam o Rio de Janeiro com Adriana de Castro. As últimas notícias de Brasília com Antônio Augusto e os comentários políticos de Marcelo Pontes. Você ligado nos acontecimentos museais com o editor internacional Bernardo Carvalho. E ainda, as análises do especialista em economia Luiz Nassif. Jornal da Record. A nova força do telejornalismo. De segunda a sábado, sete da noite.